Primavera 2019 O inverno foi todo seco No sul e no Brasil Compou o frio E muito céu a mim Já em agosto Pedrangas anteciparam flores Com pedra e mudra, cachorro Vieram os beija-flores Com pedra e mudra, cachorro Vieram os beija-flores Como a chuva não rindo Preguei com água e emoção Pois queria colher pitangas E mudias de montão Pois queria colher pitangas E mudias de montão Música Música Primavera vem chegando, hoje lá fora choveu, uma prece foi mais chuva, muitos a perdem, não só eu. Na estação das flores, pouca chuva é previsão, se preparem que vem, muita água no verão. Como a chuva não vive, reguei com água e emoção. Pois quero colher pitangas e botias de montão. Pois quero colher pitangas e botias de montão. Música Música